Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arliss da PLC Languages e hoje vou dar 5 dicas de como melhorar os seus conhecimentos em língua inglesa, ok? Vamos lá, o primeiro, procurem ter o máximo de exposição possível ao idioma e isso deve ser feito por meio de mensagens significativas. Aqui no Brasil vocês podem fazer isso de diversas formas, por exemplo, vocês podem reunir galera, uma galerinha que está estudando inglês, marcar por exemplo de ir a um restaurante ou em algum lugar e procurar praticar entre eles, porque essas mensagens significativas vão fazer com que você melhore sua aquisição de linguagem, ok? Segunda dica, procurem ler bastante. A leitura é essencial para o aprendizado, ela melhora a memória, ela ajuda na aquisição de linguagem, vocês vão conseguir ter mais familiarização com a estrutura da língua, então isso ajuda bastante também, ok? Terceira dica, façam mapas mentais, porque como já falei em outro vídeo, os mapas mentais ajudam a exponenciar os nossos conhecimentos e evitam que nós, por exemplo, esqueçamos o que temos estudado, então toda vez que vocês forem estudar gramática, vocabulário de uma outra língua, procurem fazer mapas mentais, ok? Quarta dica, que é extremamente importante, escrevam tudo o que vocês acharem importante, escrevam, porque a escrita, como eu já falei também em outro vídeo, ajuda a fixar melhor os novos conhecimentos. Quinta e última dica, mas não menos importante, que vai ajudar bastante no processo de aprendizado de uma outra língua, que é repetição espaçada. O que é basicamente repetição espaçada? Vocês recebem, por exemplo, o áudio em uma língua, escutam, vocês vão escutar e depois vão se gravar, certo? Ou repetir, vocês podem fazer isso de forma espaçada, então, por exemplo, hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses e assim por diante, porque as repetições espaçadas também ajudam a fixar melhor os conteúdos e muitas pessoas que dominam outros idiomas utilizam essa técnica. Ok, pessoal? Espero que as cinco dicas tenham ajudado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar um gostei e compartilhar, isso ajuda muito o meu trabalho, ok? Muito obrigado e até mais. Bye, bye!